Oi! Seguei. Tudo bom, volto. Já desisti de falar que... Sempre falo que também já desisti de falar... Meu cabelo tá não, posso. Telefone de alguns anos atrás. E eu achei ele. Ele tinha sumido pela vida. E eu acabei de achá-lo. E dentro dele tem um vídeo. Um vídeo que eu gravei em 2015. 2015 tá legal. E me perdoem pela existência desse vídeo. E reagir a Fernanda de hoje. Vendo a Fernanda daquela época falar a quantidade bosta que ela falava. Eu digo aqui. Começa assim. Essa sou eu. Oi meninas. Eu tô aqui hoje pra fazer essa maquiagem linda de smokey eye. Que é com pretinhos da Naked. Da paleta da Naked Basics. Primeiramente, querida! Que voz é essa, meu anjo? Que voz é essa? E esse batonzinho da máquina. Pausa pro meu aparelho. Linda de aparelho. Linda. Oi meninas. Não. Corta, Fernanda. Corta essa parte do vento. Toda pra frente e pra trás, né? Começando. Vou usar essa sombra aqui da Naked Basics da Urban Decay W.O.O.S. Essa aqui pra iluminar a sobrancelha. E abaixo da sobrancelha a gente vai aplicar essa sombra pra iluminar. Eu vou indo pra parte que eu boto preto porque eu acho que é a parte que realmente vale a pena. Bem na dobrinha. Meu Deus. Já comecei botando a sombra, né? Já viu que tava bosta? Que luz é essa? Espelho. Olha a pessoa que gravou no vídeo. Eu tava vendo um vídeo da Camila Coelho. Eu tava acompanhando o vídeo da Camila Coelho e fazendo junto. E não deu certo. Fiz errado. Fiz errado. Eu fiz errado. Para, Camila. Que bom que você sabe. Que bom que você sabe. Por que que não parou logo? Tira tudo. Botou a maquiagem toda. Tirou tudo. Não sabia nem o que que tava fazendo. Fernanda, pra quê? Pra que essa desgraça toda? Essa vergonha. Eu tirei tudo. Fechadinho. Dei real. Vamos lá. Eu vou ganhar. Eu vou dar uma de blogueira. Vou pegar esse delineador. Deixou cair. Fernanda, tá no Fernanda. Da... Benefit. Benefit. A mão toda cagada. A mão toda cagada. Eu vou fazer um delineado. Não sabe. Delineado. Até hoje não sei fazer delineado. Ah, é um erro pra mim. Tá virando até não poder mais. Ele é um amorzinho. Só que como você guarda ele... Nunca tinha usado. Ele é um amorzinho. Super íntimo com o produto. Nunca tinha nem usado. Fechadinho. Assim, com... O negócio tem que tirar ele assim, ó. Pegar um papelzinho. Não tem que fazer nada disso. E tirar ele retinho. Tirar o quê, Fernanda? Ele fecha e vai ter que jogar fora. Não tem jeito. Vai ter que jogar fora o quê? Gente, ela vai tentar fazer um delineado. Não sabe fazer delineado até hoje. Fundo, né? Alguém lavando o chão aí. O que você tá fazendo, Fernanda? O meu olho tá dizendo que tá errado. Tá tudo dizendo que tá errado. Tá tudo errado. Ele sujei o dedo. Helele. Vai botar aí embaixo ou por quê, egípcia? Cigana, egípcia. Desiste. Você tá fazendo bem um smokey eye. Não, você tá fazendo uma bosta. Gente, eu tava achando que tava legal. Bem um smokey eye. Eu tô pintando a pálpebra inteira com o delineador. Bem forte. Delineado bem forte. O que a gente fez até agora foi... Nada. Delinear o olho. Vocês sabem como é que delineia, né? E... Sabem como é que delineia? Querida, nem você sabe. Você tá querendo ensinar a quem fazer algo que você não sabe. O que que é isso? Nem eu sei. Botar a sombra Crave da Naked no olho bem... Bem marcado. Marcar bem o olho. Marcar bem o côncavo com a Naked. Alguém me... Por favor. O côncavo. Só a linha do côncavo. Isso aqui é o quê? Só a linha do côncavo. Isso aqui é só a linha do côncavo? O que que é isso, Fernanda? Eu te pergunto. Isso é o quê? Gente, eu tava aloprada. Eu tava louca. É feito de... Entorpecente. Tirei tudo. Você quer fazer um tutorial porque você acha que... O bom é que eu era louca, mas eu era realista. Eu via que tava ficando uma bosta. Eu falava, mas eu parava não. Desistia pros fracos. Os fortes continuam. Mesmo na bosta, a gente continuou. Mas pode ter errado, pode. Mas tomara que seja errado, que aí a gente aprende com o erro. O bom do erro é que a gente aprende com ele. Meu Deus. Entendeu? Eu gosto de fazer errado. Eu gosto de errar. Porque aí tu faz e depois fica bom. Não vai ficar... Você acha que você é bom e tudo? Não é. Você quer fazer um tutorial porque você acha que isso vai te dar dinheiro? Não é. Não vai dar. Porque você é ruim. Tem que ser ruim. Tem que mostrar pro mundo que você é ruim. Você não é Camila Coelho. Você é ruim. Tem que mostrar pro mundo que você é ruim. Você não é Camila Coelho. Fernanda sempre foi louca. O mesmo pincel. Eu não posso desistir. Porque eu acho que um dia eu vou ser boa. Eu tipo... Pelo menos você não faz mais essa cagada na sua... Eu tenho fé que um dia Deus vai falar... Pô, ela tá se forçando pra conseguir se maquiar. Deixa eu dar essa pouca felicidade pra ela. Cadinha. Porque ela é muito ruim. Deus fala assim... Pô, ela é ruim demais. O que a gente faz? Aí dá uma chance pra mim. Entendeu? Um dia Deus vai falar... Pô, acho que ela precisa de uma chance. E aí ele me dá a chance. Eu já sujei até o meu peito. Não tinha nem peito até hoje, querida. Sujou o quê? Pele, né? Sabia mais... Agora eu não sei. Porque diabos eu estou fazendo isso. Eu vou voltar! Eu estou fazendo isso. É tão eu. Eu sou tão eu. Eu sinceramente não sei. E ela continua. Ela não para. Eu não vou parar. Eu vou até o final. Que cara é essa, querida? Que que... Estou sujando a cara inteira. Eu estou sujando a testa. Estou sujando a maquilante. Isso da maquilante aqui é muito bom. Para tirar as burradas que eu estou fazendo aqui. Olha a minha mão. Ai! Bora. Para dar o toque final. Para as maquiagens de carnaval. Eu mudei de uma maquiagem para a gente usar para sair para uma maquiagem de carnaval. Eu vi que eu estava fazendo uma bosta. Falei, vamos botar carnaval para eu tirar um pouco o meu da reta. Eu vou colocar a máscara de cílios azul. Olha como é que está o olho. Estão para na metade da cara porque não precisa fazer a reta. E agora para dar o toque final da nossa maquiagem carnaval. Maquiagem carnaval. Carnaval para onde, filha? Totalmente louca. Totalmente aloprada. Gente, tadinha. Soluço. E tem soluço no meio do vídeo. É um vídeo cheio de conteúdo, né? Não vai sair. Está seco, Jacina. Estou no lixo hoje em dia. Muitas meninas têm dificuldade. Inclusive você mesma, querida. Fale por você. Você não sabe passar batom... Você não sabe passar batom vermelho, gracinha. Batom vermelho. De base. Base. Passar um BB Cream. Passar um BB Cream na boca. Para a gente... Para dar uma fixada. Para dar uma fixada. Que ângulo é esse que você está gravando, Fernanda? Ih, ficou com a boca toda... Caga. Aqui, aqui. Batom. Fernanda... Gente... É vivendo e aprendendo. Real. Vivendo e aprendendo. Real aqui. Isso aqui é questão do... Tu viver e aprender. A boca vai ficar bem nude. Bem nude. Mas faz parte, gente. Tenho certeza que faz parte. Eu boto minha mão no fogo que faz parte. Você não vai precisar fazer assim. Você vai pegar um pincel... Você pode fazer melhor que eu. É porque eu estou fazendo uma borrada. Você faz uma coisa um pouquinho melhorada. Vou pegar o pincel. Sabe nem o que está fazendo. O que é isso, Fernanda? E vai espalhar. Espalhou. Já deu. É porque eu vou passar um batom mate. Entendeu? Entendi. Então aqui tudo precisa ser mate. Tudo precisa ser mate. Mas eu vou pegar essa vaselina. Pegou a vaselina. Tudo precisa ser mate, mas você pega a vaselina. E dá um toquezinho. Dá um toquezinho de vaselina. Para o batom. Batom. Deslizando só mais um pouquinho. Deslizar só mais um pouquinho. Linda. Está linda. Uma base. Passar outra base. Alguém me salva. Você passou para grudar e agora você vai passar a base para ficar neutra. Passar uma cola logo, filha. O que é isso? Nem eu sei. Eu já estou perdendo as esperanças. Não é, Elas? Eu gosto de aplicar um primer nos lábios. Não precisa ser primer de lábios, mas eu gosto de aplicar o primer para dar uma fixada boa. E esse primer da Benefit, que é o que eu estou usando, que é o Stay Flowers, ele dura 15 horas. Então você vai poder ficar bastante com o seu batom. Eu vou usar esse batom da Maki, chamado Ruby Woo. Grande batom. Foca, não vai focar não. Não tenta focar. Não vai focar. Não vai focar. Ouve, ouve. Ouve você. Ouve sua intuição. Não vai focar. Não vai, ela vai tentar. Eu não desisto. Eu sou guerreira. Desistiu. Tá, gente. Não estou focado. Desistiu, graças a Deus. Gostei muito do meu olho. Só tem que depois dar uma acertadinha aqui. Acerta tudo, né? Tem que dar uma acertadinha na sua cara também, querida. Esse é o batom. Eu tento fazer o foco. Eu tento. Super pigmentado. Super pigmentado. Não vai pegar um pincel. Não vai passar um espelho, né? Não vai pegar um pincel. Ela vai passar diretão. Ah, primeiro eu faço o contorno. O contorno. Sem pincel. Eu não tenho... Não tenho o quê, querida? Não tem noção. Você não tem noção. Eu vou usar o pincel. Pegou o pincel. Passaram o batom. Meu, tá que nem um palhaço, se não pior. Pior que um palhaço. Você está, querida. Eu amo passar batom vermelho. Eu amo passar batom vermelho. Por isso. Eu pego uma palhaça pra mim tirar o palhaço. Tirar o palhaço. Gente, eu me conheço tanto. Palhaço. Igualzinho palhaço. Que bom que você sabe. O bom é que ela tá sabendo que ela tá igual um palhaço. Sou mestre de energia. Como se não soubesse, né? Se achasse que tava bonito, mas eu tinha noção que eu tava horrorosa. Sujou a cara. Mas tenho certeza que você passou em todos os cantinhos aqui. Pra não ficar batom aqui e aqui você não ter nada. É ridículo isso. Ridículo a sua cara. Ridículo abre a sua cara mesmo. Ridículo é você. Você é ridículo. Palhaço. Igual um palhaço. Tá igual um palhaço. Um bris. Mas então, meninas, vocês já viram como fica a maquiagem. Uma bosta. Uma grande bosta. Como fica o olho. Vou fazer a outra parte agora. Não vai fazer nada. Pra sair. Mas era só pra vocês verem como fica o meu smoke eye. Passou a bota a mãozinha na cara. Que franja é essa, Fernanda? Ele fica a... Sorrindo. Sim. Uma bosta. Uma bosta. Tadinha. Jesus. Eu botei uma foto no final. A gente terminou com uma foto, tá, meninas? Pra vocês aprenderem bem bonitinho como faz. Bem bonitinho, né? A gente vai ver o de cheio. Se a nossa história não termina agora... O quê? Mas essa tempestade um dia vai acabar... Quando a chuva passar... Quando o tempo abrir... Abre as janelas... E veja eu sou o sol. Eu não tenho mais nada pra comentar sobre mim. Como? E piores. Tem piores. É porque tem... Muito piores. Às vezes estão até tranquilinhos. Tempo é uma coisa bem maneira pra mim, inclusive. Porque eu tenho gorda agora. O que eu tinha na minha cabeça? Google pesquisar. É, gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Compartilhem com seus amigos pra eles verem o problema que Fernanda tinha quando eu era mais nova. Quando vocês forem novos, gente, se vocês tiverem, assim, seus 10 anos... Não gravam de vídeo muito louco, não. Segura. Acalma. Quando eu falo, ah, eu vou gravar esse vídeo aqui que esse vídeo vai ficar, ó... Show! Você fala, caramba. O que eu, daqui a 5 anos, 10 anos, vou achar desse vídeo? Aí você perflete. Se for uma coisa errada, mas daqui a 10 anos eu vou amar... Faz. Se você falar, pô, daqui a 10 anos, talvez, eu sinto uma vergonha bem grande. Não faz, não, né? Não tô querendo desencorajar ninguém aqui, mas só pra não passar essa vergonha que eu tô passando aqui agora. Espero que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui! Tchau, tchau.